Música Começa na próxima semana o período de cadastramento e recadastramento da meia passagem estudantil. Todo o processo é online e o estudante deve ficar atento aos prazos. A partir de sexta-feira, 1º de fevereiro, os mais de 184 mil estudantes podem fazer o cadastramento e recadastramento para ter direito a meia passagem no sistema de transporte de Manaus. Todo o processo é online e deve ser feito pelo site estudantes.manaus.am.gov.br O recadastramento encerra dia 28 de fevereiro e serve também para quem for tirar a carteirinha pela primeira vez. Nesse caso, o estudante deve entrar no site estudantes.manaus.am.gov.br e lá fazer todo o seu cadastro. Após três dias, deve vir até a sede do Sinetran. Se for menor de 18 anos, precisa estar acompanhado dos pais. A gente alerta porque sempre deixa para a última hora e aí já viu. O sistema pode travar, pode dar um bug e ele perder. E aí vai ter um processo mais complicado para ele poder provar que ele é estudante. A Elza se adiantou na hora de fazer o recadastramento. É que nos anos anteriores, o processo acontecia ainda em janeiro. Não, é só dia 1º de fevereiro. Vai fazer pelo site. Mas aí, já sabe, né? Não vai ter problema de fazer. Sim. O ano letivo nas escolas públicas começa no dia 5 de fevereiro. A rede particular começa a retornar já na segunda-feira. Tem direito a meia passagem, estudantes matriculados em cursos técnicos, superior, de pós-graduação, ensino médio e fundamental. O uso do cinto de segurança se tornou obrigatório há 20 anos. O equipamento auxilia na segurança de motoristas e passageiros e evita tragédias ainda maiores no trânsito. Mas ainda assim, muitas pessoas deixam de usar o acessório. Quando se trata de segurança na hora de dirigir, não dá para ser diferente. Usar o cinto de segurança para preservar a vida é essencial. Há 20 anos, o uso do cinto passou a ser obrigatório no Brasil. Mesmo assim, muitos motoristas e passageiros ainda ignoram a importância dele. O cinto é o principal instrumento de segurança para evitar danos de maior gravidade e até mortes em casos de acidente de trânsito. Segundo informações do Departamento de Trânsito, de janeiro a dezembro de 2018, foram 1.327 motoristas mutados por não estarem usando o cinto de segurança. E 2.278 de passageiros sem o cinto, além de 231 mortes com vítimas fatais. A conscientização vem desde as aulas de legislação e direção. Este instrutor explica que o uso do item já vem descrito na apostila e é lei. Nós temos o artigo 65 do Código de Trânsito Brasileiro, que vem falando que o cinto de segurança é um item obrigatório para todos os ocupantes do veículo. Mesmo com a falta de consciência de grande parte dos motoristas, ainda tem muita gente que prefere não se arriscar. É um item de segurança, né? Me protege e faz com que eu preserve a minha vida. Além do que, se não usar, vai ser mutado, né? Então faz bem para a saúde, para a segurança e para o bolso, né? Não sai sem o cinto? Não, saio não. E o passageiro que vem com você também tem que colocar o cinto? No momento que ele entra, eu peço para ele botar o cinto. Quem for pego sem o cinto de segurança, além de perder 5 pontos na carteira de habilitação, também deve pagar uma multa no valor de R$ 195,23. Os motoristas também serão mutados se o cinto não estiver sendo utilizado pelo passageiro. Importante utilizar, né? E olha, no estado que concentra 90% da produção de bicicletas do país, esse meio de transporte é pouco usado. A violência no trânsito de Manaus e a falta de manutenção das poucas ciclofaixas que existem, deixa o manauense com medo de usar o veículo. Na maior fábrica de bicicletas do Amazonas, aproximadamente 500 mil unidades são produzidas por ano. 70% do que é fabricado aqui é comercializado no sudeste do Brasil, a região em que mais o brasileiro usa a bicicleta em seus deslocamentos. Nesta fábrica, 600 funcionários produzem pelo menos 3 mil unidades por dia. Mas nas ruas de Manaus, pouco vemos esse transporte alternativo. Uma pesquisa recente mostra que o manauara tem medo de andar de bicicleta. A gente não tem infraestrutura para se pedalar aqui no Amazonas. Você compara outras capitais, eu viajo, vou em outras capitais, você tem muito mais infraestrutura, políticas públicas que fazem com que o ciclista vá para a rua. Para este grupo de ciclistas, o problema maior acontece durante a noite. Falta sinalização. Paulo Aguiar conta que políticas públicas voltadas ao uso da bicicleta poderiam ajudar no uso desse transporte e desafogar o trânsito caótico da capital. A gente precisa de campanha de proteção ciclista, para que o ciclista possa se sentir seguro ao pedalar. E a gente precisa de um entendimento maior do poder público quanto à importância da bicicleta, de valorização de quem usa a bicicleta. Nossa equipe percorreu as poucas ciclofaixas existentes na cidade. Todas têm um curto percurso e no trajeto muitos obstáculos. Faixas apagadas na pista, buracos e lixo. Falta manutenção. O cenário poderia ser outro. Há também a falta de educação de motoristas e motociclistas, que desrespeitam o direito dos ciclistas. Porque acham que a gente está tomando um espaço que é do carro. E não, o carro teria que proteger a gente que é menor que o ciclista. Sempre como o Código de Trânsito diz, do maior para o menor. Um protege o outro, só que isso não ocorre. A Polícia Militar retomou hoje a Operação Catraca, para continuar inibindo a ação de bandidos em ônibus. Ano passado, as ações policiais conseguiram derrubar o índice desse tipo de crime na capital. A primeira blitz do ano aconteceu na Avenida Torquato Tapajós, na Zona Centro-Sul. Passageiros foram revistados e, com tudo em ordem, o coletivo seguiu viagem. É bom, mas aí tem que ver, fazer periodicamente, não fazer só uma vez. E o horário também tem que ser, que os assaltos sempre acontecem mais à noite, durante a noite. As operações vão ocorrer até a meia-noite. A polícia não informou em quais vias serão montadas as barreiras, por causa do elemento surpresa. Nós estamos agindo em todas as seis zonas da capital. Nós estamos evidenciando a Zona Centro-Sul agora, mas está rodando. Nós estamos com 100 homens trabalhando em todas as zonas, com 30 viaturas. Esse tipo de abordagem reduziu em 32% o número de roubos a coletivos ano passado. Foram 2.476 assaltos a ônibus aqui em Manaus. Já em 2017, esse número chegou a quase 3.700 crimes dessa natureza. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, nos primeiros dias de janeiro, o número de roubos a ônibus está em queda, se comparado a janeiro do ano passado. No próximo bloco, vamos conhecer os tripas dos bonecos gigantes que animam o Carnaval de Manaus. É depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho